Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma música que tá muito fácil A gente vai estar usando 4 acordes E os acordes são em loop O que significa isso? A gente vai repetir os mesmos acordes nas mesmas sequências Vai ser sempre esses acordes nessa sequência Então você não precisa ficar olhando a cifra, beleza? E pra estar tocando essa música eu vou estar usando capotrache na segunda casa Não é obrigatório, beleza? E a gente vai estar usando uma batida pra música toda Essa música tá bem fácil E primeiro eu vou estar tocando e logo após eu ensino pra vocês, tá? A música foi por conveniência da Marília Mendonça, a música nova dela E vamos lá, ela vai ficar assim, ó Bonito não é nem chegar aos pés No conto de fada em que a moça sonhou Não foi por querer, foi por convencer De tanto forçar ele se acostumou Não soltou Água mole na pedra bateu De tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ela achou que era amor Ele achou confortável Ele achou confortável Ficou Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Na mensagem de bom dia Medo de morrer sozinho Pressão da família Foi tudo menos isso que chamam De amor Não teve pedido Nem data marcada Nem quer casar comigo Nem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Não foi por amor Não foi por conveniência Fica basicamente assim, beleza? Tá só nessa batida Tá certa Mas vamos lá Primeiro eu vou estar passando os acordes pra vocês Logo após eu passo a batida E vai estar tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo, tá? Tanto o nome de acorde Batida em forma de setinha E a cifra que é a letra com os acordes Vamos lá, ó Pra quem tiver usando capotraste Essa aqui vai virar a primeira casa Essa segunda Essa terceira E por aí vai Pra quem não usar capotraste Violão normal, beleza? Os acordes que a gente vai estar usando nessa música Vai ser o Mi menor O Dó com a nona O Sol E o Ré Beleza? Pra você fazer o Mi menor Você vai colocar esses dois dedos, ó Na quarta e quinta corda da segunda casa Esses dois dedos na quarta e quinta corda da segunda casa E o Mi menor Ele é representado pelo E maiúsculo E o M minúsculo, beleza? Mi menor O próximo acorde é o Dó com nona E como você vai estar fazendo o Dó com nona? Você vai colocar esses dois dedos, ó Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda E esse aqui vai na quinta corda da terceira E esse é o Dó com nona, beleza? Que é representado pelo D maiúsculo e o 9 Então esses dois dedos vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda E esse aqui vai na quinta corda da terceira casa Dó com nona, beleza? O próximo acorde é o Sol E como você vai estar fazendo o Sol? Você vai colocar esses dois dedos, ó Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda E esse aqui vai na sexta corda da terceira casa E esse é o Sol Que é representado pelo G maiúsculo, beleza? Então, ó Esses dois dedos vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda E esse aqui vai na sexta corda da terceira casa, beleza? E esse é o Sol Que é representado pelo G E como eu falei pra vocês Os acordes vão ser sempre em looping Então a gente vai sempre repetir essa sequência, ó E menor Dó com nona Sol E o Ré E menor Dó com nona Sol E o Ré Beleza? E agora eu vou estar passando a batida pra vocês Que vai ficar o seguinte, ó A batida vai ser basicamente isso, ó Do conto de fada em que a moça sonhou Não foi por querer, foi por convencer De tanto forçar ele se acostumou Não soltou Água mole na pedra bateu A batida é baixo, cima, 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 baixo, cima Baixo, cima, cima, baixo, cima Ó Então, baixo, cima, cima, baixo, cima Troca de acorde, ó Basicamente, ó Baixo, cima, cima, baixo, cima Beleza? Só pra vocês entenderem Baixo, cima, cima, baixo Cima Ó E aí é só colocar no ritmo, ó Bonito não é nem chegar aos pés No conto de fada em que a moça sonhou Não foi por querer, foi por convencer De tanto sorrar ele se acostumou Beleza? E aí pro refrão a mesma coisa Não foi por amor Foi aquele domingo De cama vazia Nem quer casar comigo Em medo da carência Não foi por amor Foi por conveniência Basicamente isso, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar muito o like Se inscrever no canal Comentar a música que vocês querem que eu traga E vai estar tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo Nome de acorde Batida em fonte certinha E a cifra que é letra com os acordes Beleza? Grande beijo E até o próximo E até o próximo